Não é normal ficar cansado o tempo todo, viver cansado. Pode ser até comum, mas não é normal você ter insônia, chegar na cama, não conseguir dormir, ficar rolando e passar o dia todo sonolento e cansado. Não é normal, pode ser até comum você ficar cansado, sentir dores de cabeça e sentir dores por todo o corpo. Pode ser até comum, mas não é normal você ter instabilidade do humor, às vezes ficar mais deprimido, às vezes ficar mais ansioso, às vezes ter muito estresse durante o dia. Pode ser até comum, mas não é normal seu cabelo ficar caindo, a unha tá fraca, ter alergias o tempo todo, infecções de repetição. Se você identificou um desses sintomas, pode ser que você esteja com uma deficiência de vitaminas e minerais e também um desequilíbrio hormonal. Se você quer saber mais sobre isso e quer investigar essa condição, agende já a sua consulta e avaliação conosco. Clique aqui e agende agora a avaliação com o seu especialista.